Acesse o blog Tiro e Queda Notícias O Universo em Suas Mãos O blog do Frank Oliveira Nós somos do grupo de violões da Escola de Música de Sobral com o professor Zé Nove Moraes Acesse o blog Tiro e Queda Notícias 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 O Universo em Suas Mãos O blog do Frank Oliveira